Se eu tô de chevete e não de sonata Quanto de CG ao invés da mil cilindradas Pouco importa se minha nave é a mais humilde que tá Fala rapaziada, beleza? Coi aí, tudo de pé? Rapaziada, estamos aqui começando já o terceiro duelo dia Eu tô bem, né? Começando o terceiro duelo dub aqui na área 011 Ali, está no autódromo, muito carro louco E adivinha que a gente dá uma paradinha pra fazer? Film um pouquinho lá pros caras ver o que a gente tá fazendo no momento Os caras tão fazendo chão da hora aqui, hein? Oferecimento, West Zone É, vai pensando Eu vou desafiar o dono da oficina West Zone Como é que é? Eu te desafio a um duelo dub Mas isso aí tá gravando? Tá Arregou Aceita ou não aceita? Vai arregar ou não vai arregar? É, eu não sei qual que é o nível de maldade que você tá hoje Grande, sempre Grande? E aí, ô Barber, o que você acha? Cara, aceita, mano, vai pro meio Aceita ou aceita? Você é fraquinho Bom, pra saber as regras Logo depois que terminar de falar as baboseiras aqui Vai ter todas as regras pra vocês entenderem E hoje eu vou dar um pau na West Zone West Zone vs Dub Brasil É nóis Deixa o like, se inscreva E aí, ô Barber Tomei, tomei! O que aconteceu? Bom, essa foi meio que roubada. Eu acho que foi roubada. O cara pega o 4.4, o meio, o pau, o que os caras já tem. E agora? Quem vai ganhar? CIVICAL GOL, mais uma vez, bandeira o raiz, gol de gol. Ô bosta, bosta, vem essa porra, hein, bosta. Vem essa aí, vem essa aí. Tá acostado aqui, ó. O cara é o rondeiro raiz, velho, não trocou de marcha. Não foi a primeira daqui lá no final, cara? O que é isso, meu Deus? O que é isso aí? Vira? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, Sábado, ganhou? Ganhei, né? De lavada ainda, 2x1, hein? Calma, não acabou, papai. Olha, óbvio. Eu vou te repete. E aí, óbvio. Eu vou descer, velho! Não se preocupe, eu vou pensar num negócio muito legal de rodar. Eu tô gostando disso. Eu ganhei, agora a gente vai subir. Só porque eu fui o primeiro a escolher. Porque eu fui simpático. Nessa edição especial, eu fui simpático e deixei ele escolher primeiro. Sorte de principiante, então. Você nem entende de preparação, né? Obrigada. Se você não vai zumbar pra pagar um monte de mico, agora é sua vez. Ô, meu amigo, obrigado. Nossa, o Deus te enviou, mano. Obrigado. Isso aí, Wax Oil. Hoje é o dia da minha vingança. Aqui, ó. Chega mais pertinho. Sabe toda aquela criança que pega o bolo assim e passa aquele dedo no chocolate assim, ó. Ai, que delícia! Só que ele vai fazer um chocolate um pouquinho diferente. Vai ser um bolo meio diferenciado assim. Ó, se liga nesse creme de chocolate. Ai, que delícia, rapaz! Tem bituga de cigarro. Pô, tem bituga de cigarro. Nossa, que delícia! Ai, que delícia! Nossa! Olha! Olha! Pô! Pô! Eu bebi água da chuva. Eu peguei uma pedra com bosta na boca. Você que tem bosta? É, é isso mesmo, é vitamina. Bear Grylls. Só pneu Mike Thompson aí só. Vai, vai, dá uma lambidinha. Não. Bosta a língua, vai. Vai, ali cá, Duby. Vai, vai, Duby. Não, não, qualquer outra coisa. Não, não. Não, não. Ô, tem um bagunho branco aqui, ó. Não, é. Come o de cima. Vai, vai, vai. Vai, come louco. Anda! 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 Passa a línguinha. Vai, logo, passa. Anda! Vai! Anda! Nossa! Vai! Não vou nem fazer nada, vai. Pra não sacanear. Ah! Que delícia! Sacanear! Isso é muito gostoso, fez um bem pra saúde. Mas tá ruim. Olha, vitamina, proteína. É amargo, viu? Vocês não viram? Mas eu vi a larvinha do mosquito. Você viu a larvinha? Eu vi a larvinha. Já tem até uma galera aqui torcendo já, ó. A galera tudo vem assistindo aqui. É o demônio! Hein? Aí, ó. Bear Grylls. Isso tem muita proteína, muito carboidrato. Isso faz um bem maravilhoso pra saúde. Vai, mano, que tá ruim. Tem um negócio de chocolate meio amargo? Tá cheio de pedra ali na minha boca, mano. Isso que é granulado. Na moral, você vai montar foda. Pô, sério. Você vai ter que dar... Quando você perder na próxima, você tem que fazer pirucóptero lá pra você. Ó, tem até na minha roupa. Nossa, mano. Tá levando. Gostou tanto que quem gosta, se lampuza. Que troço do caralho. Ó! Que delícia! Que delícia!